Na zona rural de Rio Vermelho, um homem de 32 anos, ele foi preso, suspeito de tentar matar, aliás, de ter matado, né? Suspeito de ter matado um idoso de 72 anos na localidade conhecida como Fazenda Cruz Lavrada. Segundo narra o boletim de ocorrência, a motivação pode estar ligada à desavença entre a vítima e o suspeito. Você vai falar sobre esse caso lá de Rio Vermelho. Vamos lá, Nicomedes. Neste caso, a vítima é Joaquim Lopes Gonçalves, um idoso de 72 anos de idade. O corpo dele foi encontrado pela sobrinha em um morro próximo à casa onde ele morava, na zona rural de Rio Vermelho, Nicomedes. Pelas marcas de sangue na estrada, ele foi arrastado por cerca de 200 metros numa tentativa dos criminosos de encobrirem o crime. Porém, depois eles desistiram. Consta no boletim de ocorrência que o homem tinha ferimentos, várias escoriações pelo corpo. Porém, a perícia da polícia civil constatou um ferimento mais grave na cabeça dele, que pode ser proveniente de um ataque com um pedaço de madeira. Agora, Nicomedes, as discussões e ameaças entre o suspeito deste homicídio e a vítima eram frequentes, viu? Inclusive, neste mês de março, eles tiveram no fórum para uma audiência de conciliação para discutir uma ocorrência de lesão corporal, Nicomedes. Então, segundo testemunha também do local lá de Rio Vermelho, eles sempre se ameaçavam pela rua. Neste caso, o suspeito foi preso e está à disposição do Poder Judiciário, Nicomedes. É, obrigado, Ivan, por sua informação, né? É.